Então se eu pedir tu botar o carinho, então se eu pedir tu botar gostosinho Bota, bota, cria, bota, botar pro trabalho Só quer botar dão com o. Então só pedi tu botar com carinho Então só pedi tu botar gostosinho E só botar dão com o preço das fondos É, pode, 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 pode Bota, pode, 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 pode esté lá, pode, pode, pode Bota, pode, pode Gota, Gota, pode, pode, pode Bota, pode, pode, pode Música foguenta, ela vai de lá, até não se assaia Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Só quer botadão com raiva Só quer botadão com raiva Bota, 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 bota Bota na boca por cadπά Do Rádio Paulo na Piraia Biano SJM, Made in São João de Verite, terra da putaria Do Rádio Paulo na Piraia Biano SJM, Made in São João de Verite Boa tarde, Boa, Na Piraia Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde gente tem f videu do Pinoto agora com oemptos avoid se esquisester quote b cooked igual quando vai por cima ela é muito foguenta ela vai de lado ela não se assapsa vai !therovia.com porra de pau na piranha vai surra de pau na piranja Toca é botadão com raiva Toma carinha Toca é botadão com raiva Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota na boca, bota na boca Do rádio pau na piranha Do rádio pau na piranha Do rádio pau na piranha